Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês É um vídeo muito legal Muito, muito, muito legal É mais um vídeo de jogo É um jogo chamado Free Fire Free Fire E vocês pedem muito lá no meu Instagram Que é esse que está aqui na tela Para mim trazer para vocês sempre Free Fire, Free Fire, Free Fire Então eu trouxe para vocês Mais um Free Fire diferenciado Um Free Fire com a minha prima É isso mesmo Trouxe um Free Fire com a minha prima para vocês Está muito legal o vídeo Eu gostei muito de fazer E ela também gostou E se vocês querem mais que ela apareça aqui no canal Deixem aqui nos comentários Me mandem lá no meu Instagram Me marquem e coloquem alguma coisa Que eu vou mandar para ela E quem sabe ela aparece mais um vídeo De Free Fire aqui para vocês E gente, vocês não tem noção do que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas o áudio ficou um pouquinho baixo Mas dá para vocês ouvirem Se vocês usarem fone de ouvido Mas está bem um pouquinho baixo Mas dá para ouvir, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Deixar muito, 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 muito like Se inscreve aqui embaixo no canal Que a gente está rumo a 100 inscritos Até o momento que eu estou gravando Falta só 6 inscritos 6 Para a gente bater 100 Então ajudem aí Compartilhem o canal E é isso, gente Muito obrigado por tudo Por tudo mesmo Agora fica aí com o vídeo Então, gente Como eu já falei Eu cortei um pouco aí para vocês Mas deixem muito, muito like Se inscreve no canal Que a gente está rumo a 100 inscritos Até o momento que eu estou gravando Eu faço só 6 Para a gente bater 100 Mas vamos que vamos, né? Quando você quer cair? Ah, só um mapa Vamos cair Ou vamos cair lá para o final, olha Tá Vai dar Apesar que não sei se vai cair bastante gente aqui Se quiser pode parar de seguir Eu estou vendo se tem gente Ah, tá Eu esqueci de colocar o scanner de novo Eu também esqueci Uma vez Eu estava descendo Tinha um monte de gente E não conheceu Nossa, já achei duas armas de AR Mechila 2 Um kit Olha uma M14 aqui Achei uma M60 aqui Tocar M4 Olha outra M4 aqui Eu estou achando a arma aqui Eu não tenho 40 Vou descendo lá para baixo, tá? Tá, eu estou indo atrás Ah, que susto Eu vi aquele Papai Noel lá Eu achei que era a gente Matei um Já? Já Valeu Scar, você quer? Scar Se eu quiser Está aqui Tem cara atirando Sai daí Cadê ele? Está aqui Ah, Mobut Deitei já Boa Vou ali embaixo pegar a munição Que eu deixei duas Cuidado Tem mais cara aí Cala a kit Tem mochila 2 E uma mochila 1 ali Vou pegar a mochila 2 Ele tem loot? O cara que você matou? Só tinha uma fama Por isso que não tirou tanto a vida Ai, tem um cara aqui Ai, tem um cara aqui Duas campos Assustei, velho Vou lá Olha o colete ali Olha o colete ali A Scar, eu não achei Tá lá no loot do morto Que eu matei Aquele que eu matei lá embaixo Ah, não vou lá buscar Olha uma lumpia aqui Eu não vou pegar ela não Vamos pra mil? Vamos Ai, droga Quase que eu caí Cuidado Vai que tem mina lá Cai um pouco antes É, eu vou cair um pouco antes Tem mina não Vê se não tem cara Aparentemente não Mas a mil engana Eita, eu tô com 7 kits Não tô com nem isso Meu Deus Mas aqui tem bastante kit Tem uma panela ali Olha o mais caro aqui Eita, perdi um monte de vida Nossa Vou pegar kit aqui Tem mais cara aí Olha o capacete 3 aqui Tapa 3 É E outra panela Se você quiser Não, tô com nem isso Nossa, aqui tem mais panela Do que arma, véi Olha, tem uma 12 aqui Ai, perdi mais MP40 Eu vou pegar Cara Cadê? Ali em cima Na escada Subiu agora Vamos Cadê? É o boot Não sei, tá por aqui É lá em cima Subiu Vamos pegar ele Vamos Ai, droga Dava pra mim atirar nele Ele correu mais Ele não vai Ah lá, ele lá Consegui Consegui Ô, louco Ele 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 Foi Ele veio trestar com nós Ele Eu acho A mira 2 Ele tem mira 2 Ele tem mirador 2 Não peguei Ele tava solo, viu O amigo dele já devia ter morrido Porque nem derrubou Então Vou jogar esse Eu preciso de gel, véi Também preciso Oi Perdi ponto Ponto Vida Pronto Nossa, eu tava lá embaixo Mó de boa Luteando Aí aparece ele Então Olha o MP40 aqui Quer fogueira Não Vou marcar MP40 pra você Peguei uma Ah, tá Aqui Uma em quarto Acho que eu vou pegar Eu vou ficar com ela Tava com M4 Mas eu vou ficar com ela Ó É Colete 3 Olha uma 12 A 12 que eu gosto Eu não sei se eu pego ela não Outros caras aqui Acho que eu não vou pegar Essa torzinha não Eu vou pegar Mochila 3 Oi Mochila 3 Eu já tô com uma Opa Eu preciso de gel Muito gel Muito gel Tô muito sem gel, véi E é a única coisa que eu preciso Vamos embora Vem pegar o carrinho O carrinho ali Olha o cara Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Então Não, ele é boot Achei Matei Tô louco Só tá tendo boot Nessa partida, véi Então Melhor do que Ó Mira 4x Ah não Eu não vou conseguir Mais aí não Oi Eu 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 Vou pegar Fica aí Que eu vou pegar O carrinho Eu vou ir aí Fica aí Tá, eu vou ficar Aqui Tá, eu sou ótimo pra dirigir Mas Esquece do carro Não, pera Dá pra ir Esquece do carro Vambora Vamos de a pé Só tem seis Vivo Oito Azeite É Vamos pra zona Você não me ajudou Oi Você não me ajudou não Não, eu achei É porque o carro Ele calou ali No legal E Deu Merda Tá, ó A mira 4x Aqui no chão Boa Vambora Vamo lá Vamo lá naquele Airdropio Ai droga Tem paciência Pra quebrar Isso aqui Ai Ai O quê De Vivo Nossa Vou quebrar esse negócio Tenta quebrar aí Vai Eu não tenho paciência Quebrando isso aí não Quebrei Boa Que que tem Um monte de Meia Nossa que bosta Ó Tem uma Rambão Aqui E um Colete 4 Colete 4 Vem cá Tem aqui Uma boca de Fuzil Uma boca de Arma Level 3 Tá Troca Eu não gosto Dessa Dessa Rambo Que tá aí Não Do quê Dessa Rambo Que tá aí No airdrop Ó um ali Ó vamos ali pegar Eita que hoje A gente tá com sorte Então SVD Não quero Só quero As balas Vamos embora Tá aqui Vamos pra aqui Eu precisava Do abute Oi Precisava Fala mais alto Ó o cara Aqui Eita Agora ele não abute Não Matou? Não Vixe Cuidado Segura Tenta matar ele Cadê ele? Dentro da casa Eu acho Ai droga Eu não consigo Passar Boa Tá bugado Ah não Ele tava Carambão Só tem mais dois Hein Tava bugado Tava mesmo Ou a internet Caiu Ou alguma coisa Usa kit Eu vou Eu acho que é um cara Aqui Só acho Fica Fica Verá Tuba Tuba Tem outro É Eu vi Tá vindo Vamos lá 70 e 4 Tem um viagem Namiato Droga Sabia Boa Salva Tuba 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 Boa 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 Esse foi o vídeo Espero muito que vocês 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 tenham gostado Deixa muito 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 Like Se inscreve no canal Como eu já falei A gente tá rumo a ser inscritos Tá bom Me segue no instagram Que é esse que tá aqui na tela E também tá na descrição do vídeo Tá bom gente É isso E Se vocês querem mais vídeo Com a minha prima Deixar aqui na descrição E se eu vou Descrição não Nos comentários Se vocês querem mais vídeo De free fight Deixa aqui nos comentários Também Que eu vou tá dando O meu coração Fixando no top E respondendo vocês Tá bom Então é isso Um super beijo Muito obrigado Por todo o carinho Muito obrigado Por divulgar o canal E continue divulgando Não se esquece Da nossa meta É isso Um beijo Um beijo Muito obrigado Por tudo É isso Tchau gente Tchau gente E aí E aí E aí E aí